Olá, bem-vindos a mais um Sabores da Amazônia. Hoje eu tenho um convidado especial e vocês vão gostar muito dele. Ele é lá da terra do meu boi, só por parte de mãe, por parte de pai, ele é de maturar. Olha que legal. Ele veio aqui fazer um hambúrguer de peixe, tá? Que vocês também vão adorar. Uma proposta muito diferente. Seja bem-vindo, Andrei. Isso é uma honra. Obrigada. Obrigada a você. É uma honra que você esteja aqui, tá? Eu vou passar já já para vocês os ingredientes e a gente volta para começar esse hambúrguer. Para preparar um hambúrguer de tambaqui, você vai precisar de 150 gramas de tambaqui moído, uma colher de sobremesa de salsa e cebolinha, uma colher de café de aginomoto, sal e pimenta a gosto, uma colher de café de hondage, azeite para grelhar. Para turbinar o cream cheese, você vai precisar de 4 tomates secos, 30 ml de creme de leite, 5 folhas de manjericão, meio limão espremido em 60 gramas de cream cheese. Para o pesto de castanhas, você vai precisar de 30 ml de azeite, uma colher de sopa de castanha processada, 5 folhas de manjericão, uma colher de chá de suco de limão e sal a gosto. Para a montagem, pão de hambúrguer, jambu e rúcula. Bom, agora eu já fiz o hambúrguer, porque eu dei a receita, né? Já arrumei a bancada, então o hambúrguer é meu. O Andrei vai vir para cá, vai ficar fazendo, mas na verdade eu quero metade do crédito, vamos lá. Vamos lá, troca, vamos, vamos lá. Eu também vou enfrentar o hambúrguer, tá? Vou ficar aqui só vigiando ele. Será? É, para ninguém pegar. Vamos começar, então. Vamos lá. É o tabaqui. Então, são 130 gramas de tabaqui para uma pessoa. E vamos começar o tempero. Temporar agora o tabaqui. Vamos lá. Com licença. Salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Um pouco de ajinomoto. Ajinomoto. Posso meter a minha nobre? Pode. Pode, nós temos em casa. E a mão também não. Ah, a mão vale. Eu também go, mas acontece que ajinomoto, minha mão está úmida, pode grudar. É verdade. Agora vamos pegar o rondashi. Esse é um tempero muito bom. É, o rondashi você encontra geralmente em qualquer supermercado, ou então em casas especializadas em comida oriental. Comida japonesa, comida oriental. Sal, ponto baixo, em um, depende do que gosta mais, gosta menos. Menos, exatamente. E um pouco de pimenta do reino. Você me falou sobre a tua comida favorita, é caldeirada de... Piranha. De piranha. Caju. Caju. Exato. A piranha tem que ser do tipo caju. Sente cá. Tá bom. Inteiro. Nossa Senhora. É bom. É um bocado de espinha, viu? Não é pouca espinha, não. Por incrível que eu pareça, Selma, é isso. Essa caldeirada também de piranha, eu fiz uma aposta com meu pai. Ele disse pra mim que se eu comesse a piranha na caldeirada que ele faria, e encontrasse uma espinha fora da costela, eu pagaria cem reais pra ele. Perdi a aposta de pagar. Foi. É impressionante. É uma coisa que a gente vai fazer juntos. Vamos lá. Um dia desse a gente volta aí pra fazer uma caldeirada de piranha. Agora nesse intervalo que a gente tá aqui, você vai dar consistência na carne do peixe, simplesmente fazendo esses movimentos. Pra dar liga, né? Já que eu não uso nada a não ser a própria carne. Voltando aqui. É, isso é uma coisa importante, inclusive, pra pessoas que não querem ter farinha de trigo, ter alergia a ovo. Você pode fazer um hambúrguer sem precisar usar esses ingredientes. E você vai dando o formato final do seu hambúrguer. Sim. Já tá bonitão. Bom, você tem um hambúrguer, uma hamburgueria. Isso. Dom Pepe. No Parque 10. No Parque 10. Ok. Já há muito tempo? Há seis anos. Seis anos? Seis anos. Legal. E tem, esse hambúrguer tem lá, na hambúrgueria. Tô lançando aqui no seu programa. Ah, legal. Então, olha só. Tem hambúrguer de peixe. Isso. Então, legal. Agora, eu vou fritar os hambúrgueres, certo? Certo. Você vai ensinar a fazer... O KMX turbinado. Turbinado. Adorei. Ele vai turbinar o KMX. Eu vou grerar enquanto isso. Ele faz o peixe e eu vou grelhando. E depois o hambúrguer foi o que fiz. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou só aqui. Bom, quer dizer que a cozinha veio com a história de pescador do pai. Do pai. É. Aí era o modal de querer enrolar, comprar peixe lá na Panaíba. Não, não, não. Eu sou pensamento louco que eu ia com ele. Tem certeza? Absoluto. Tem uma cara de conta conversa. Quanto é lorota, isso sim. Isso é que nem meus irmãos. Aparecem com cada peixão. Eu digo, xiii. Eu tenho meu irmão, o Zezinho, que ele pesca sempre o mesmo tuconaré. Eu não sei, ele só pede tudo do mesmo tamanho. Deve estar empalhado, né? É, mas... Tá sempre lá. Vamos lá. O que que... Você tá colocando aí o KMX. Ok. Coloquei três colheres de Kreme cheese. Ok. Aí os quatro tomatinhos secos. Quatro tomativos. Certo. Tô de olho. Tô de olho. Aí depois do tomate seco a gente vai... Colocar... O manjericão. Uhum. Mais cinco, seis folhas. Só pra dar uma leve aromatizada. Dá um aroma diferente. Uhum. Se não tiver manjericão, pode usar a salsa, pode usar qualquer outra folha que você gosta. Posso fritar os três? Ou só um de cada vez? É, eu gosto de fritar um de cada vez porque a frigideira, ela solta um pouco de água. Mas se você quiser botar os três, não tem problema. Não, não. Não, eu tô... Sushet hoje. O creme de leite. O creme de leite. Já foi o manjericão, agora o creme de leite. Creme de leite. Agora vou perguntar por que o creme de leite. Pra que ele fique mais leve, tão pesado. Eu sou apaixonado por creme de leite. Gosto muito. Praticamente não existia no Brasil. Quando eu viajava pra algum canto, eu trazia os potinhos. Você vai gostar, você vai gostar dessa versão. Eu gosto de queijos brancos e leves. Eu realmente gosto. É agradável pra consumir. E quer dizer que nas histórias de pescador, nasceu um cozinheiro. Nasceu. O teu pai cozinhava também. Também, mas quem mais é pra cozinhar é minha mãe, a dona Eliette. Ela sim, me ensinou muita coisa. Agradeço a ela. Aqui não tem mais nada de tempero, nada. É isso aí. Então você vai bater no processador. Processador pra ficar bem homogêneo. Ok. Tirar, botar numa vaselinha que depois a gente vai colocar... Na vontade do amor. Legal. Então vai bater e eu vou ficar aqui vigiando. Eu tô vigiando aqui. Vamos lá. Só olhando. Bom. Depois de nada, pronto. Pronto. Meu hambúrguer aqui, ó. Tem que finalizar. De nada pra ninguém, de bonito, de ele tá. Só ajeitando aqui, alisando. Agora vem o pesto, certo? Vamos fazer um pesto. Vou fazer com castanha, manjericão e azeite. Umas gotas de leão. Vamos lá. Castanha. Castanha já tá previamente processada. Vamos colocar agora as folhas de manjericão. Unas gotas de leão. Um pouquinho sal. Um pouquinho sal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto